A partir de hoje, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Olímpia passa a ser um santuário. Por causa da mudança, a igreja teve que se organizar para receber um número maior de romeiros, peregrinos e devotos. Logo cedo, chegaram a pé alguns romeiros, rezando especialmente pelas vítimas da Covid-19. Há 18 anos, o grupo caminha cerca de 20 quilômetros até a igrejinha de Olímpia, agradecendo e pedindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Maria é a nossa mãe, ela é mãe de Jesus e é a mãe que jamais nos abandona. E através dela e o filho dela, que a gente consegue recarregar as nossas energias para conseguir a batalha do dia a dia, porque não é fácil. Minutos depois, mais de 300 ciclistas vieram receber as bênçãos da Padroeira do Brasil. Por ser devoto de Nossa Senhora, a gente só tem motivos para agradecer. Então, em agradecimento por todas as graças recebidas por ela. A partir de hoje, os devotos de Nossa Senhora têm um motivo especial para vir até a igreja de Nossa Senhora Aparecida em Olímpia. A paróquia foi elevada a santuário e deve receber ainda mais fiéis de toda a região. Cavaleiros, ciclistas, motoristas, tantos irmãos e irmãs que recorreram aqui exatamente com o intuito de encontrar nesta casa a Casa da Esperança. Então, nós nos preparamos e estamos preparados para acolher peregrinos que a partir de hoje, sem dúvida nenhuma, recorrerão a esta casa com o intuito de sarar suas feridas e de buscar a esperança de um mundo melhor. A elevação foi concretizada no Feriado Nacional da Padroeira do Brasil. Mais de 5 mil pessoas passaram por aqui durante todo o dia. Foram nove celebrações eucarísticas e um ambiente de festa para comemorar. Na barraca do pastel, com renda revertida para as ações da igreja, um carinho especial, ideia do marido da Andréia. Ele quis fazer o formato, ele falou, eu acho que eu vou fazer o formato de Nossa Senhora, vai dar muito certo. E deu, foi lindo, eu falo que foi a inspiração do Espírito Santo que iluminou, que inspirou a gente. Com o santuário, Olímpia ganha não só no campo da espiritualidade. A cidade turística tem agora mais um atrativo para o visitante. É mais uma oferta que Olímpia faz aos visitantes, aos turistas também, que é os praticantes, os católicos praticantes, tendo aqui em Olímpia um santuário como tem Aparecida do Norte e outros locais do nosso país. É mais um atrativo que a nossa cidade apresenta para o turista. A pequena igreja, fundada em meados de 1940, sempre foi admirada por sua beleza. Além do charme arquitetônico e da riqueza das pinturas do artista olimpiense Daquinho, ela é a única da Diocese de Barretos a ser um santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Tei nosso Alcanzen, oh nein, querida. AINSUOK